Música Família, já sabe do resultado? Sabe, eu disse a eles que vinha pra cá, não sabia que ia ser o primeiro, né? Ligaram pra mim dizendo que ia ser um dos primeiros, não sabia que era o primeiro. É uma sensação que você tem vontade de continuar se esforçando pra conseguir mais resultados e crescer assim como pessoa. Vocês estão iniciando uma linda jornada, vocês vão sair diferente, durante esse tempo aproveitem muito, estudem muito, façam amizades e vivam intensamente esse período. Sejam bem-vindos. Música